Direita Moradia Direita Moradia Direita Moradia Direita Moradia Direita Moradia Direita Moradia Direito à moradia, direita à moradia! E tu paga quanto? 500 reais, mais água e luz. 500? Pra você ver. Tem que pagar hoje, né, Ana? Dona, a senhora não se preocupe não, viu? Lá a gente se junta tudinho e rapidinho a gente constrói pra senhora. Ah, Sr. Genvaldo, eu não sei se é certo esse negócio de invadir as coisas dos outros. Invadir o quê? O que faz disso que é invasão? Lá é ocupação. Foi Deus que fez a terra, Ana, não foi ninguém não. Pois é. Pois eu trabalho, eu pago meu aluguel e eu já disse foi muito que esse negócio de invadir é crime. Crime é ser intrometido igual a senhora. Calma, gente, calma. Calma por quê? Eu quero ver quando certas pessoas foram despejadas porque não pagou o aluguel. Aham, e eu só quero é ver quando o governo chegar lá e derrubar o barraco da senhora. Eu quero ver quando eu meter a mão na cara pra você. Pega o seu celular. Vem bater aqui, minha filha. Tá pensando o quê? Ah, Alexandre, mimimi. Opa! O que foi isso? A sua carreira não é porco, é? Que isso? Pessoal, o motor pifou, ó. Vocês vão ter que trocar de ônibus. Oh! Não do dia, rapaziada. Não tem culpa não, eu só tô fazendo meu trabalho. Vão descer que o outro ônibus vai passar aí pra pegar vocês. Seu Janivaldo, me dê seu telefone, por favor. A senhora pode anotar? Sim, fale. É 99... 99... 268... Ele já tem um 9? Já. 268... 3315. Obrigada, senhor. nada. Bom dia, dona Joana. Bom dia, seu Carlos. É... Olha só, eu tenho que informar pra senhora que seu nome tá na lista de corte. Corte? Como assim corte? Eu vou perder meu emprego? Não, não. É só uma redução de jornada. Foi porque eu cheguei atrasada hoje, foi? Ah, a senhora chegou atrasada hoje? Sim, seu Carlos, mas foi só uns minutinhos porque o ônibus quebrou. Puxa, dona Joana, a senhora é honesta, hein? Ó, isso é bom pro meu relatório de justificativa. Seu Carlos, eu não tive culpa. O ônibus quebrou e a gente teve que descer e a gente... Calma, dona Joana. Olha só. O dono da empresa disse que ainda vai precisar da senhora. Assina aqui esse termo de ajuste. O que é isso? Ó, a informação que eu tenho é que a senhora vai trabalhar com a gente só os dias com mais demanda. E o meu salário? É o valor da diária. É pouco. Mas a senhora pode procurar outro trabalho. Pelo menos a empresa ainda vai te manter aqui. E isso é bom, não é? Alô? Sou eu. Seu César? Seu César, é porque é proibido falar no celular aqui no trabalho. Eu vou depositar o dinheiro hoje, viu? Uhum. Obrigada, seu César. Até logo. Peraí, Julio. Tó um pouquinho. E o que o senhor acha do pedido de reintegração de posse que foi feito pela empresa proprietária do terreno? Aqui não tem proprietário, não. Tem 20 anos abandonado isso aqui. Né? E eles devem 4 milhões de impostos pro governo, dinheiro do povo. E eles não moram aqui. Eles moram em Nova York. Quem mora aqui é a gente. Mas eles tão exigindo. Manda se lascar. Tudo bem, Dora João? Tudo bem, Sr. Janivaldo. Eu tava meio perdida. Ah, eu levo a senhora. Você me acompanha? Cuidado. Calma. Cuidado, 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 cuidado. Vem. Eu tô no sombrio. Não esqueça o sombrio. Vem. É aqui, Sr. Janivaldo? É esse aqui mesmo. Aí a senhora deu sorte, viu? Pelo menos não vai ter que começar a construir do zero. Quem é que vai arrumar o barraco aqui pra senhora? A gente mesmo, Sr. Janivaldo. A senhora e a menina usam aparelho, é? Só que escuta bem, na nossa família é a vovó. Né, vovó? É o quê? Tá bom, então. Aqui, D. Joana. Aí a senhora não se esqueça de domingo de manhã ir lá pra reunião, viu? Tá bom. É reunião aqui da comunidade. É, mas aonde que é mesmo essa reunião, Sr. Janivaldo? Aqui no salão comunitário. Vai ser que horas? Nove e meia. Aí às vezes tem um lanchinho lá, tá bom? Tá bom, Sr. Janivaldo. Tá bom, Sr. Janivaldo. Obrigada. Não se preocupe não, viu? Vamos lá. Vovó, coloca a garrola bem ali, naquele prego, bem ali, ó. Tá? Essa telha aqui que tá solta. Vovó? É. Oi, Júlia. A senhora lembrou de comprar meu lápis de cor? É que a professora pediu... Júlia? Você acha que eu tive tempo pra pensar nisso, Júlia? Olha o tanto de coisa que eu tenho que resolver aqui sozinha, minha filha. Onde a gente vai comer hoje? Como é que eu vou conseguir dinheiro pra comprar tábua pra tapar esses buracos, menina? As telhas remetem a vovó? Você não faça isso porque eu tô falando contigo. Não diga. Não diga. Mas se as pessoas pegarem os livros pra levar pra casa, a gente vai ter que ter um controle. Sei lá, tipo uma ficha de empréstimo. Tu tá aí achando que os meninos vão roubar os livros? É, dona Ruth? Eu é que não sei, Cristina. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já pode votar então? Quem é a favor da gente construir a biblioteca no lote do Campinho? Tem alguém contra? Ninguém contra, então registra, né? E quem é a favor que o acesso aos livros seja totalmente livre? Tem alguém contra? Eu! A Ruth! Tinha que ser a Ruth. Então fica registrado o voto contrário da Ruth. Obrigada, Silvia. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Mas antes da gente encerrar, a palavra tá com o Lucas. Pessoal, passando pra lembrar que hoje tem mais um modo do curso de formação política. É muito importante. Lembrando, quanto mais conhecimento, mais liberdade. Se eu quiser ler a história, a gente não tem mais controle. Esse é o resumo do livro. Como eu tinha dito, esse autor é mais difícil por ser da economia. E esse curso é de formação política. E economia e política? Tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem tudo a ver. É, então... Oi? A senhora veio pro curso? Sim, eu posso? Sim, claro. Pra toda a comunidade. Qual é o seu nome? É Joana Pereira da Silva. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada. Pode sentar, por favor. Onde eu parei mesmo? Economia versus política. Ah, sim. Lilian, por favor. Então, gente, os caras falam em economia num conceito que é o de concorrência perfeita, tá? Que seria um dos cenários ideais no mercado econômico. Pra que ele aconteça, pra que a concorrência perfeita aconteça, pelo menos três requisitos têm que existir. O primeiro tem a ver com a qualidade dos produtos, que tem que ser a mesma no mercado. Teoricamente, né, gente? E o segundo e terceiro tem a ver com as vantagens e desvantagens de entrar e de permanecer nesse mercado, né, Lucas? Sim, e daí alguém me pergunta, o que isso tem a ver com formação política, Lucas? Lucas, o que isso tem a ver com formação política? Tudo, Ruth. No capitalismo não se fala de concorrência e mérito pra que as pessoas conquistem seus sonhos, não é? É, exatamente. E no caso do Brasil, essa concorrência é justa, gente? O que vocês acham? Imagina agora que no nosso quadro aqui, a gente vai trocar produtos pela população brasileira. Ok? Ó, população brasileira, certo? E aqui em cima, ao invés de preços, a gente vai ter a concentração do conhecimento. Se eu puxar então aqui uma curva, que eu vou chamar de curva da concentração de renda, eu vou ter aqui mais ou menos um grupo de 10% da população que vai ter acesso a um conhecimento qualificado de 80%, aproximadamente. Ok? É aqui nesse ponto que eu vou ter a explicação da grande desigualdade econômica e social que a gente tem no nosso país. Essa concentração de conhecimento tá onde, gente? Em que grupo? Que grupo é esse? Sim, e... Olha, dona Joana, essas famílias que moram nesses barracos estão competindo em uma corrida, mas tem uma bola de ferro presa nos pés delas. Nessa corrida, famílias de classe média podem fazer seus filhos aprenderem francês ainda pequeno. Isso é bom, mas e aqui? A realidade é essa? Mesmo que uma criança daqui, essa criança, seja inteligente, você acha que ela vai se preocupar em aprender química, física, se às vezes ela não tem nem pão em casa? Isso é concorrência? Isso é capitalismo? É. Ô, Júlia, tu sabe o que é capitalismo? É um sistema econômico, vó. Eu gosto de capitalismo. Por quê, mãe? Ah, porque nele eu posso comprar tudo o que eu quiser. O que eu queria era muito, viver no capitalismo. O que você acha isso, Joana? É porque quanto mais gente participar, melhor, Lucas. Ela tem razão. Por que o Brasil é uma referência no futebol? Por causa do estímulo. Porque todo canto que você vê aí, na televisão, nos jornais, só se fala em futebol. Ninguém fala de educação. Todo canto que você chega, tem um campinho de futebol com um menino brincando lá. É por isso que aqui no Brasil, os meninos já sabem se vai ser bom ou ruim no futebol. Nossa, imagina se fosse assim, com biologia e física. O Brasil já teria descoberto a cura por câncer e o teletransporte. Ele tem razão, gente. Quanto mais o conhecimento ficar restrito, uma pequena elite, menos chances, chances matemáticas até, da gente descobrir a criança que um dia inventaria a cura do Alzheimer, por exemplo. Sim, e essa criança genial pode ter acabado de morrer de desnutrição antes mesmo de aprender a ler. É. Aqui é o corredor 4C. Entrada de 52 volumes, saída de 17. Nós organizamos pelo sistema WEPs porque eles não são perecíveis. Muito bem, dona Joana. Desculpa ter reduzido a jornada de trabalho da senhora. A senhora sabe que não é culpa minha. Não tem problema não, seu Carlos. Olha, seu Carlos, quando o capitalista se desenvolve da tarefa de vigilância, ele tem que criar hierarquia entre seus empregados para que a gente se esqueça que a gente faz parte da mesma classe social. Você lembra que eram os capitães do mato? Mais ou menos. Eles eram negros escravos, que ganhavam um pouco de poder dado pelos homens brancos, que tinham a tarefa de perseguir e chicotear os escravos fujões e os desobedientes também. Mas apesar dessa fraçãozinha de privilégios que os capitães do mato possuíam, seu Carlos, eles continuavam sendo escravos. E aí? Pronto. Bem melhor, né, Júlia? Sim, vó. Gostei do jeito que ficou. Júlia, vale pegar minha sacola do mercado? Tem surpresa pra você? Tem não, vó. Para de brincadeira. Tem sim. Vai rápido, vai. Obrigada, vó. Obrigada, vó. Você gostou? Gostei. O que é isso? Escortes? Agora, Júlia, que a gente já tem a nossa casa, as coisas vão melhorar, né? Eu vou poder comprar mais nada, Júlia, pra você. canetinha de colorido. E no futuro, minha filha... Eu construí um quarto bem lindo pra você. Um quarto só pra mim? Eu não vou precisar dormir com a bisa. Não. E eu vou ter uma cama só pra mim. Pai. Então vai ter uma mesinha. Bem pertinho da sua cama. Pra você estudar e desenhar. Então vou desenhar como vai ficar nossa... nossa casa. Te amo, vó. Também te amo. A determinação da juíza Tânia Bordê deve retirar a invasão... e promover a reintegração de posse. A Gemília, eles tão querendo derrubar as casas da gente, é isso? Parece que tão. Só se me matar! Gente, calma, calma. Pessoal, calma! A ação de desocupação já tá marcada. Até lá, a gente tem que decidir um monte de coisa. Decidir o quê, dona Lívia? Tá decidindo? Nós vamos resistir! Seu Lino, as coisas não são assim na comunidade. A gente tem que votar. Então vota, ué! Que é o favor de lutar? Eu? Pessoal, se a decisão for resistir, eu tô junto. Mas eu quero lembrar que a violência é a especialidade deles. Isso, gente. A força do Estado é a violência. A violência legítima é o atributo do Estado. Mas se a gente lutar, a gente vence, não vence? Uma das poucas vezes que o povo venceu usando a violência foi em 1871. Mas eles foram massacrados logo em seguida. Gente, as grandes vitórias do povo foram as lideradas pelos companheiros Luther King, Gandhi e Mandela. E todas elas foram vitórias pacíficas. Mas existe chance da gente vencer? Existe, não existe? Vocês podem estar errado. É, seu Lino, a gente pode estar errado. Então, se existe chance, essa é a nossa única chance. E eu, eu voto pela resistência. Quem vota a favor? Direito à moradia! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dona Joana, por favor, a senhora precisa sair. Dona Joana. Eu? Dona Joana, por favor, a senhora precisa abrir. Não abri. Você aceita um café? Depois que os principais líderes foram presos, o que vemos agora é a demolição de um dos últimos barracos da invasão, que, de acordo com relatos, também era um local de distribuição de drogas. E corta! E aí, ficou bom? Ficou. Vamos embora. Quer entrevistar ela, não? Não mesmo. Quer que eu perca o emprego? Vamos embora. Joana, para com isso. O pessoal da liderança foi preso, Joana. A gente perdeu, Joana. Vamos embora daqui. Embora para onde, Ruth? Eu não tenho casa. Eu nunca tive. A única casa que o povo teve sem ter que lutar foi acendida. Eu não quero essa opção. Esse povo não tem nada porque não trabalha. Porque é preguiçoso. Eles nunca veem a luz do sol. Eu saio para trabalhar, ainda é noite. Eu chego, já é noite. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Meu salário nunca sobrou. Ele sempre falta. Vai, Ruth. Vai, Lime. Chama todo mundo. Vamos rápido. Traz gente pobre, aleijado, cego, manco, gente boa e gente ruim. Nós vamos fazer um banquete que não pode ter pouca gente. Dona Cristina, a única casa que eu tive na minha vida é essa que está aqui, ó. Cadê? Mas ela vai ficar de pé de novo. Porque essa aí pode estar caída. Mas a minha convicção... Ela está de pé. 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 E aí E aí